Entendo de tecnologia da informação, a TI, mais ou menos como um lagarto da caatinga completamente surdo entende de, digamos, música clássica. Niente. Mas, mesmo assim, outro dia me pus a ler um livro sobre inteligência artificial, escrito por um desses bambambãs das novas tecnologias, o taiwanês Kai-fu-li, formado nos Estados Unidos e pesquisador na China. Não vou bater no peito e dizer que entendi tudo que está no livro, não é meu ramo, mas a obra é perfeitamente compreensível, mesmo para os leigos, e até para leigos nubes, como é o meu caso. Aliás, o próprio autor cuidou de deixar claro na apresentação da obra que sua linguagem seria o menos tecnocrática possível. E, de fato, seu texto está vazado numa linguagem bem palatável, dessas de divulgação científica. Não conheço o senhor Kai-fu-li, nem o seu trabalho, mas dei uma espiadinha no Google e parece que o cara é coisa grossa. Já foi CEO do próprio Google, da Microsoft e da Apple, e é também um dos picas da galáxia no campo do investimento e inovação científica. Pois bem, fiquei sabendo pelo livro dele que a tal inteligência artificial ou inteligência das máquinas não é mais uma simples ficção, nem futurismo incerto, é coisa para já. As máquinas ou robôs serão, ou já são, capazes de aprender por si próprias. Basta que as abasteçam com um oceano de dados armazenados nos big datas da vida, e elas poderão desenvolver várias atividades muito melhor que os seres humanos, como, por exemplo, dirigir automóveis e caminhões, reconhecer rostos e falas, analisar exames médicos, jogar xadrez, ouvir e falar e fazer compras em supermercados. Mas o maior medo do autor taiwanês, se eu entendi bem, é que a inteligência artificial ou automação que ele ajudou a desenvolver, vem a provocar num futuro próximo um catastrófico desemprego em massa. E por conta disso, um não menos catastrófico aumento da desigualdade socioeconômica e da exclusão social no mundo todo. Em outro livro da área, que também andei bisbilhotando e acabei de ler agora há pouco, o autor James Brydon se dizia preocupado com essas mesmas coisas, desemprego e desigualdade aprofundados pela inteligência artificial. Mas ele trouxe outras preocupações. Disse que engenheiros e cientistas da computação ainda não descobriram como é que as máquinas que eles mesmos criaram conseguem aprender sozinhas. É um conhecimento profundo que escapa ao controle humano. Aí pode ser que as máquinas venham a ser mais inteligentes que seus próprios criadores, que inventaram uma tal de rede neural imitando o cérebro humano e deram autonomia pensante aos robôs. Inquietante isso, mas o senhor Kai-Fu Lee garante que há coisas que eles, os robôs, por mais inteligentes que sejam ou que forem, não conseguem nem conseguirão fazer. Só os humanos. Por exemplo, as máquinas não conseguem ter nem reconhecer sentimentos como amor. Há 20 anos, no filme Matrix, a protagonista, meio ciborgue, Trinity, declara o seu amor a Nel, vivido por Kenny Reeves, e reclama. Esse amor a máquina não me avisou. Robôs também não conseguem ser solidários. Tampouco cuidariam de pessoas ou assumiriam tarefas de professor, por exemplo. Essas faculdades seriam exclusivamente, insubstituívelmente humanas, por enquanto. Esperava-se também que a inteligência artificial das máquinas ajudasse a entender melhor a realidade que nos cerca, revelando a nós a verdade do mundo. Qual o quê? O escritor James Brydon e também o Kai-Fu Lee garante que não conseguiremos entender tudo. Nem sobre o mundo, nem sobre a tecnologia. Os sistemas tecnológicos vão ficando cada vez mais complexos e, portanto, cada vez mais opacos, difíceis de entender. Para cada coisa que a tecnologia mostra, há uma coisa que ela esconde, garante James Brydon. A opacidade dos sistemas tecnológicos é inevitável. Os próprios entendidos dizem que não se pode entender tudo. E as máquinas inteligentes, soterradas por uma avalanche de dados, também não conseguem decifrar todas as informações que recebem. Vão se enrolando nos próprios algoritmos. Logo, a inteligência das máquinas tem, sim, suas limitações ou burrices. E se até ela, a inteligência artificial, é incapaz de racionalizar e entender tudo, vou ficando um pouco mais conformado, um pouco mais em paz com a minha burrice natural. Você sabe, na hora em que precisa, é com o PT que você pode contar. E se você pode contar.